Música Fala galera canal Cartolas e Canara trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Isso aqui é o vídeo de dicas da rodada de 1 Então já peço que vocês deixem o seu like aí que ajuda muito na divulgação galera Então esse aqui é o vídeo de dicas da rodada 21 do Cartola FC 2016 A segunda rodada do segundo turno Então galera eu vou apontar os favoritos aqui na minha opinião Atlético Mineiro e Palmeiras são os favoritos pra essa rodada aí Atlético Mineiro que tem um adversário fraco aí Que joga em casa, o mesmo caso do Palmeiras E outro jogo importantíssimo pra você apostar é sem dúvida Corinthians e Vitória Corinthians tem tudo pra vencer Então galera já vamos pra nossa pontuação aí da rodada 20 Não fomos muito bem 49.22 dava pra ser muito melhor E o nosso patrimônio foi pra 171 Aumentou 3 cartoletas E já vamos pra nossa escalação aí O goleiro aí pra essa rodada vai ser Vitor do Atlético Mineiro pensando no SG Quem sabe algumas defesas difíceis E o lateral pra essa rodada vai ser nada mais nada menos que o Mito Fagner Exatamente, joga em casa aí O SG quem sabe fazer um golzinho ou dar assistência Já Carlos César Carlos César do Atlético Mineiro Também pensando no SG E na zaga galera vamos de Vitor Hugo aí Do Palmeiras galera Pelo no SG quem sabe um golzinho de cabeça O mesmo Leonardo Silva aí Também pensando em SG Quem sabe um golzinho de cabeça aí Ou algumas roubalhas de bola E já vamos pro nosso meio campo aí Vamos de Ruanda do Coritiba aí Que mesmo sendo um jogo difícil Tem tudo pra dar assistência Fazer um golzinho E o nosso segundo meio Ele que não pode faltar no seu time Bruno Henrique Ótima opção pra valorizar aí E também pra militar E pra fechar Júnior Russo que tá cartola aí Não tá nem valorizado E nem desvalorizado Então tem tudo pra ir bem E valorizar muito as cartolas E pra fechar galera O nosso ataque Primeiro atacante Que não pode faltar Jamais no seu time O Mito Robinho galera Então vamos já De Robinho E o segundo é Dudu Que não tá aparecendo na foto aqui O cartola tá bugado Mas galera Dudu é ótima opção Pra essa rodada aí Ele que dá muita assistência E chuta muito a gol Então quem sabe o Dudu não mite E pra fechar Vamos de Romero do Corinthians Ele que tá rodado aí Quem sabe Fazer um golzinho Ou dar uma assistência aí O Ângel Romero E o técnico Vamos de Cuca do Palmeiras Então fechamos aí O nosso time Que ficou Com Tá aí passando a escalação Pra vocês aí Bruno Henrique Junhos Robinho Dudu Ângel Romero E o técnico Cuca Time 166 Cartoletas Aí tá bem caro Mas em breve vai sair O time bons e baratos Beleza Então galera O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreva no canal Beleza Então até a próxima Valeu Falou E fui Tchau